Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira, na segunda semana da quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 6, versículos de 36 até o 38, e nos diz assim Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui dentro do Evangelho de Lucas. Até convido você, se puder pegar a sua Bíblia, para você entender em que contexto nós estamos lá dentro do Evangelho. No capítulo 6, onde Jesus fala isso, se encontra lá no versículo 36. É exatamente após as bem-aventuranças que aparecem dentro do Evangelho de Lucas. Que lá em Mateus acontece o chamado Sermão da Montanha. Em Lucas o sermão é feito não na montanha, mas no lugar plano. Jesus fala das bem-aventuranças, que elas são quase que os mandamentos dentro do Evangelho. E na continuidade, Jesus vem ensinar aos discípulos como é que eles devem se portar no mundo. E é interessante que Jesus é muito claro, dizendo assim, ó, eles devem se portar como o Pai se porta. O Pai não é misericórdia? A gente viu na primeira leitura isso, né? Que o Pai tem misericórdia, que Ele nos perdoa, então a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que imitar somente a Deus. Ele é o nosso verdadeiro ídolo, com I maiúsculo. A gente está num mundo hoje em dia, né? Que ninguém tem referência de nada, as pessoas querem imitar os famosos. E para nós que somos cristãos, aquele a qual nós devemos e queremos imitar é o nosso Senhor. Aquilo que Deus faz, eu também sou chamado a fazer. E Deus, Ele é rápido na misericórdia. Eu também tenho que fazer isso. Deus não fica nos julgando sem realmente entender o que está acontecendo, até porque Ele sabe todas as coisas. A gente também não deve ficar julgando o outro, condenando o outro, mas sim perdoando, porque é isso que Deus faz com a gente. E é interessante que aqui diz assim no texto, com a mesma medida com que eu meço os outros, eu também serei medido no futuro. E é interessante, eu gosto muito dessa reflexão, que é trazida justamente na área de escatologia, na teologia. Na escatologia, para quem não sabe, nós estudamos o final dos tempos. A gente estuda temas como o céu, o inferno e o purgatório, nós estudamos o juízo final, nós estudamos todas essas realidades que falam dos últimos tempos. E aí o que acontece? Lá a gente estuda algo muito bonito, de que Deus já nos condena, somos nós que nos condenamos. É como eu costumo às vezes dizer, quando eu estou dando informação sobre esse tema. Eu digo assim, ó, quando eu chegar lá no céu, eu vou ver Jesus face a face. Aí quando eu olhar para Jesus, ele é tão santo, ele é o próprio Deus, que ao olhar, automaticamente, eu vou perceber que teve muitas coisas na minha vida que eu deixei de fazer. Eu não fui tão santo como deveria, eu não perdoei tanto como eu deveria ter perdoado. E tantas e tantas e tantas outras realidades. Quando cair na ficha disso, gente, automaticamente eu vou dizer, nossa, eu não fui aquilo que Deus queria que eu fosse. Então é como se eu fosse comparar aquilo que Deus estava querendo que eu fosse desde a minha vida. Então eu literalmente me autocondeno, porque eu percebo que eu não fui aquilo que ele queria para mim. No final das contas, somos nós quem damos passos para o caminho errado. Somos nós quem andamos no lugar errado. Sou eu que tomo as decisões erradas, porque Deus me propõe o caminho do bem e o caminho do mal. Sou eu que escolho o caminho errado. Então eu quero dizer a você, da mesma forma, assim como eu tenho tratado as outras pessoas, se eu trato elas bem, Deus vai me tratar do mesmo jeito. Mas se eu trato elas mal, eu estou indo para o caminho errado. Eu estou trilhando o caminho de que no futuro eu também quero ser julgado de modo igual. Ficou claro para vocês? Então, é isso que o Evangelho de fato quer nos trazer neste dia. Espero que vocês tenham gostado e que leve-nos uma reflexão nesta segunda-feira sobre qual a minha postura que eu tenho tomado no dia a dia da minha vida. Isso é muito importante para a gente poder meditar nessa quaresma. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!